Bem, gente, eu queria agradecer muito o convite, muito bom estar falando sobre gênero e saúde global, é um tema que é investigante, é um tema que a gente precisa realmente avançar e adensar, é um conceito que por si só não nos livra das grandes desigualdades sociais de gênero e outras, eu brinco que é a possibilidade da gente ampliar a nossa luta por justiça social na saúde, a saúde global nos permite essa ampliação dessa discussão de justiça e saúde e direitos, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, principalmente com alunos que foram nossos lá da saúde coletiva e que se entusiasmaram também com esse tema e estão aqui ampliando esses estudos sobre saúde global e seus efeitos para a saúde coletiva. E aí eu queria saber um pouco de vocês, eles eu já sei, né, crio o nome de vocês para a gente fazer uma apresentação bem dialogada, né, e se possível vocês me disserem, sempre que está no estrado, doutorado e objeto. Bom dia, meu nome é Juliana, estou no mestrado de ciências humanas e saúde, né, e a minha pesquisa é sobre acesso à saúde de refugiados e solicitados de refugio no Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Renata, também sou mestrada, né, da ciências humanas e saúde, e meu projeto é com violência na relação afetiva entre adolescentes. Bom dia, meu nome é Juliana, também faço mestrado em ciências humanas e saúde, e minha pesquisa é sobre bolsofabida, gênero e alimentação numa favela do Rio. Bom dia, me chamo Rafael Magalhães, atualmente estou na própria graduação em gênero e sensualidade de Jesus do Monte, para o Fio Cruz, e também é uma honra estar aqui junto com vocês para debater um pouco mais esse campo de gênero em relação à saúde pública de água. Oi, meu nome é Raquel, eu acabei de defender, me fazemos um mestrado em epidemia ou aqui na MS. O meu objeto de estudo foi a tuberculose entre os refugiados. Oi, eu sou o João, eu estou no mestrado também da epidemiologia no primeiro ano, eu vou escrever sobre a saúde dos refugiados também, a gente ainda está definindo sobre o que a gente vai escrever, exatamente. Só temas quentes, e portanto, de fato nós vamos ter uma aula dialogada, porque vocês em algum momento já tiveram algum desses aspectos que nós vamos levantar aqui, enfrentados em algum artigo, na revisão que vocês fizeram bibliográfica, ou na própria proposta da especialização, como o Rafael colocou, uma especialização em gênero, sexualidade e saúde, né? Ou seja, são as três principais categorias que nós vamos aqui discorrer nessa apresentação. Bom, meu contato está aqui, então é uma aula dialogada, a gente vai ter uma proposta de um diálogo, e eu fico aberto para que vocês posteriormente possam me mandar e-mail, eu respondo os e-mails, eu respondo os e-mails com indicações ou alguma coisa. Será um prazer ajudá-los nisso, que como disse o Kennedy, a proposta de eu nunca deixei de ser advogada, sempre tem que ter uma causa, e a minha causa agora é realmente a formação em saúde coletiva, no aspecto dos direitos humanos. Então, estou sempre pronta a ajudar, que eu acho que de fato os temas que vocês escolheram é como uma causa humanitária que a gente deve embasar com qualidade acadêmica, mas sem perder a importância dessas causas para a vida social, para a justiça social, para a solidariedade. Bom, qual é o nosso plano de aula hoje? Eu vou tentar, como a disciplina são temas de saúde global, e vocês já têm uma conceituação sobre saúde global, saúde pública internacional, saúde internacional, eu vou procurar conduzir a discussão, como combinei com o Kennedy, a partir de uma problemática dos direitos reprodutivos das mulheres no contexto da epidemia de Zika. Eu recomendei alguns textos, eu acho que vocês tiveram acesso aos textos, e vou tentar trabalhar três perguntas mosteadoras com vocês. A primeira, eu vou deixar aqui esses slides, até mandei para você, tá, João, porque eu falei, vou mandar uma cópia de segurança, eu falei, vou mandar para ele, porque eu não sei como é a distribuição da turma. A primeira questão, eu queria me perguntar quais as conexões ou relações que podem ser estabelecidas entre saúde pública, direitos, legislação e políticas públicas. Essa já é um primeiro grande tema que fundamenta e me motiva na discussão da saúde coletiva. No momento que a gente converte a saúde como direito, o que de fato significa e quais as relações possíveis entre a saúde como direito, nessa categoria, e os avanços e as políticas públicas de saúde. O que que mudou? A segunda é um tema também que todas vocês estão enfrentando. Como as especificidades femininas reprodutivas na epidemia de Zika têm sido consideradas nas leis e políticas sanitárias internacionais em saúde global. A primeira questão que eu acho que é importante aqui é a gente ver, de fato, as diferenças, os marcadores de diferenças e desigualdades nos nossos estudos. Eu acho que o maior desafio em saúde coletiva são exatamente a análise conjugada de alguns marcadores ou algumas variáveis que nos revelam desigualdades, injustiças e a busca de avançar ou de superar os obstáculos que a gente vê nessas marcadoras. O pessoal da epidemia sabe muito bem que não são excludentes as análises mesmo quantitativas das análises qualitativas. Eu acho que a saúde coletiva nos mostra uma complementaridade muito importante, principalmente na saúde global, entre o que você identifica no plano epidemiológico, da epidemiologia quântica, bem mais quantitativa ou da epidemiologia social, propriamente, e a complementaridade dos trabalhos das ciências sociais, da onde eu venho, ciências sociais aplicadas, ciências sociais humanas puras, para compreender por que esses números se expressam dessa forma. Afinal, estamos nas salas coletivas e os nossos objetos devem se referir a algum tipo de população atingida a alguma questão. E a segunda, a terceira questão, quais os princípios éticos e jurídicos dos direitos reprodutivos como direitos humanos estão sendo respeitados? Nós já temos aí, desde 1994, uma declaração forte de que os direitos reprodutivos são direitos humanos, ou simples. E esses direitos reprodutivos e, posteriormente, direitos sensuais e reprodutivos, eles, de fato, estão sendo incorporados nas leis e políticas internacionais, na sua potencialidade máxima? Por que nós criamos essa abstração são direitos reprodutivos como direitos humanos? E o que vai conduzir a nossa apresentação vai ser a epidemia de Zika, que me parece bastante ilustrativa e exemplar do que a saúde global pode trazer e os direitos, tanto os direitos humanos como o direito sanitário internacional pode trazer para a nossa reflexão. vamos só fazer uma lembrança sobre o que foi o vírus Zika do local à saúde global. Em 2005, nós identificamos no Brasil esse vínculo do vírus com a microcefalia, com uma má formação congênita. Rápida, e em casos raros, há a síndrome de Milan-Barré. E registramos, até junho de 2016, 1.638 casos de microcefalia, sugestivos de infecção congênita em todo o país. Bom, alguma coisa nos dizia que havia uma transmissão, possivelmente, que estava causando microcefalia. Quem estuda a saúde da mulher sabe, e a saúde da criança, sabe que a microcefalia é alta no Brasil. Nós temos uma alta incidência de casos de microcefalia. Mesmo assim, parecia ser um evento alarmante os números que se detectou em 2015. Em fevereiro de 2016, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional. a conhecida ESP-2. ESP. ESP-I, né? É... Parece ESP-2, né? Em conformidade com o Regulamento Sanitário Internacional. Todo mundo conhece aqui o Regulamento Sanitário Internacional? Já sabe se referir. O Regulamento, ele é formulado, né? Pela Organização Mundial de Saúde, que tem uma especial personalidade no sistema das Nações Unidas. A OMS é uma agência especializada do sistema ONU. Portanto, ela é diretamente comprometida com o sistema normativo dos direitos humanos, dos tratados internacionais. e ela tem uma especificidade de produção normativo dentro do sistema ONU. Então, é muito interessante quem tiver interesse entender os dispositivos e os instrumentos legais, internacionais permitidos pela OMS. O trabalho aqui no Brasil de Desinventura é bastante significativo e bem consistente para fazer uma crítica do trabalho dessa produção normativa. Só para chamar atenção aqui, que vai ser importante, esse é um instrumento normativo, legislativo da OMS super importante que foi considerado um avanço. por quê? Em geral, você tomava medidas quando uma epidemia já estava instalada e, portanto, a OMS poderia adotar algumas medidas inclusive coercitivas e de maior impacto junto aos países. Esse é um instrumento que permite a OMS se antecipar nos países a, de fato, a questões mais graves. Então, uma declaração dessa natureza ela vai repercutir sobre a vigilância epidemiológica de um país, já que os estados que pertencem ao OMS que integram o sistema ONU, os estados partes e mesmo aqueles que não estão dentro do sistema por acordo na aceitação nas relações internacionais, podem ser alvo de medidas e de relações e de cooperação técnica internacional para ver determinado problema de saúde. Então, é um dispositivo bastante interessante no sentido de prevenção, promoção e rápida recuperação da saúde de determinada população. Aqui, na América Latina a associação entre a infecção do vírus e os transtornos neurológicos foi declarado em fevereiro de 2016. Em novembro de 2016, a OMS declarou o fim da emergência. Porém, advertiu, a emergência em si não se justifica pela sua própria definição e das medidas que implicariam nessa declaração. Porém, as consequências, especialmente na América Latina, são graves. E nós teremos aí, se tivermos um curto tempo de declaração de emergência, teremos um longo tempo de acompanhamento desses casos levantados para daqui adiante. Ou seja, o impacto na agenda sanitária e na agenda social relacionada ao nascimento dessas crianças, a própria confirmação e desenvolvimento de pesquisas sobre a sua transmissão, ela repercute e daí se justifica a nossa ainda preocupação. Enquanto há consequências mesmo na saúde das pessoas em relação ao vírus, o que nós sabemos? Bom, há incertezas acerca das vias de transmissão e quem acompanhou a discussão em 2016 verificou que tiveram várias incertezas inclusive sobre a transmissão sensual da doença. Tal qual no momento inicial da AIDS nós também tínhamos medidas de saúde pública a serem adotadas com base em incertezas ainda, tanto sobre a transmissão como as formas, a dinâmica dessa infecção que a gente não sabia ainda como é que ela se desdobra e a impossibilidade também de tratamentos ou testes diagnósticos específicos. A zika tal qual ela vem com essa incerteza da via de transmissão da própria dinâmica da doença porque que uns se infectam ou não e a própria infecção com o que que ela vai resultar numa malformação uma síndrome mental. Tínhamos uma coisa certa a possibilidade de transmissão congênita da mulher para o feto ou seja ainda também uma possibilidade porque também há casos que se vocês forem lá nos dados epidemiológicos de muitos casos notificados com os em que não há malformação portanto um mundo de incertezas mas uma possibilidade afirmada e chegada não há tratamento específico ou vacina disponível então a agenda de pesquisa também continua forte para isso bom não há teste também sanguíneo preciso o anticorpo do vírus ele se confunde com gadengue chikumbunha febre amarela e portanto o exame o diagnóstico ele é sempre mais complexo e clínico e basicamente clínico a base da anaminesa a detecção da infecção em uma mulher grávida ela pode ser realizada no pré e no pós-natal a da microcefalia que seria já a consequência a possível consequência decorrente desse vírus ela só pode ser realizada no final da gravidez e também o diagnóstico não é preciso principalmente no contexto da América Latina por causa das características da nossa população uma população bestiça várias questões e origens pode confundir e pode não ser muito precisa a medida craniana que é a base desse diagnóstico a medida craniana fetal que é a base desse diagnóstico de microcefalia as recomendações as recomendações internacionais brasileiras elas recomendam o diagnóstico pós-natal em geral nos Estados Unidos o diagnóstico pré-natal e a OMS recomenda os dois bom nós já temos aí uma questão bastante interessante do protocolo de tratamento diferenciado e de uma emergência sanitária cujo principal sujeito central é a mulher e a sua capacidade reproduzida nesse sentido dentro dessas incertezas todas a gente tem vários desafios para a saúde pública especialmente na saúde reprodutiva temos evidências da transmissão mais recentemente sexual e temos indicadores sociais que nos mostram aonde a saúde reprodutiva e a transmissão e a saúde sexual são mais debilitadas então a gente já pode mapear não só o sujeito principal e o objeto da intervenção mais contundente da Zika como também quais as condições sociais dessa população mais atingida ela vai existir então respostas governamentais que vão muito além dessa capacidade dos serviços de saúde até porque a gente sabe que a mídia brasileira rapidamente relatou uma série é bem interessante a gente tem uma disciplina em graduação e pós-graduação chama Direito Sanitar Internacional e todo ano a gente pega um problema de saúde pública para trabalhar na disciplina e obviamente não poderia deixar de ser a Zika em 2016 e muitos alguns fizeram trabalhos pelo menos três grupos sobre a mídia e a ficção e é impressionante como de fato a mídia antecipou vários fatos e tal e nos mostra isso por exemplo que mulheres com melhores condições econômicas diante da gravidez ou da intenção de engravidar planejavam mudanças do país aí nós começamos a ver a repercussão a história social dessa doença a vista de poder eu vou então e me afasto da área de infecção provável de transmissão mais provável mudou de país também também tinha muitos relatos de mulheres que estavam grávidas e não saiam de casa ficavam apenas no ar condicionado porque uma das formas de evitar era exatamente a picada do mosquito e portanto já revelavam quais eram as mulheres que ficavam mais expostas e aonde tinham os mosquitos em maior número já vimos aí de cara que nós vamos ter uma questão social de classe social mesmo da forma para verificar isso no segundo a gente viu e anunciado altos índices de gravidez não planejada e indesejável inclusive em decorrência de violência sexual o que tornava o caso e a situação mais complexa ou seja não era apenas o enfrentamento de uma gravidez não planejada ou não indesejada mas mesmo aquelas de decorrência de violência sexual como as nossas questões e obstáculos constantes da política atual de acesso ao aborto voluntário tanto nos casos de violência como nos casos de gravidez não planejada indesejada ou seja pedidos de asilo em outro país para evitar o retorno para o Brasil foi registrado questões de migração de mulheres que estavam fora do país quando foi declarada emergência pediram asilo para não retornarem para não se verem no risco a contrair uma infecção ou seja a emergência sanitária declarada ela tem e ela traz consequências das mais diferentes ótimo inclusive na mobilização não vai atingir turismo e daí as grandes críticas às declarações da OMS porque ela vai atingir o turismo a mobilização de pessoas o tratamento da migração internacional e nacional você começa a ter bloqueios e evitar o trânsito lembro que no HIV e AIDS quando se descobriu a primeira foi a solicitação ou o impedimento de ingresso de migrante de qualquer espécie inclusive para turismo sem a comprovação de não se ou integrar um grupo de risco e depois do teste HIV ter um teste negativo de HIV muitos países adotaram o teste HIV para com um documento obrigatório para sair da entrada de um país portanto teve essa coisa outra questão que se viu em várias reportagens foi o auto abortamento ou abortamento clandestino buscado pelas mulheres ou seja a questão do aborto voltou à pauta e continua na pauta que está lá no Supremo Tribunal Federal para ser julgado uma ação uma BPF para tratar da mesma forma que foi tratado o aborto por anencefalos ou seja o Supremo Tribunal Federal disse a não aplicação do crime de aborto da lei penal nos casos de anencefalia agora se tentam também os casos de Zika serem tratados de forma também diferenciada e não ser criminalizado o aborto nesses casos e por fim as dificuldades de acesso à saúde e o suporte às crianças com microcefalia essa é a parte mais dura tem o livro da Débora Diniz que ela pegou algumas narrativas que já foi publicado mas se vocês forem para a imprensa e ver muitas narrativas e pesquisas com essas mulheres vocês vão ver há tanto as dificuldades para a atenção da mulher mesmo o acesso aos diagnósticos aos tratamentos e acompanhamento pré-natal como pós-natal e mais ainda dessas crianças e essas suas famílias que se viram transtornadas por isso e aí eu pergunto dentro desse contexto como a abordagem de gênero na saúde pública global pode contribuir no controle das epidemias e melhoria das condições de saúde da população como que essas relações de direitos humanos direitos sanitários saúde pública global pode também contribuir no controle quais são as respostas prementes e pertinentes à discussão de gênero e saúde global no caso de um cinto e aí a minha proposta é a gente trabalhar com uma matriz para compreender esse problema com quatro âmbitos o primeiro é gênero este é um dos conceitos mais complexos que nós temos na saúde primeiro que ele nasce de fato na saúde vocês sabem né o conceito de gênero ele entra num protocolo para tratamento de intersexuais de crianças intersexuais ou seja ele entra na saúde ou na discussão médica psicológica como um aspecto da psique que tenta desconectar o biológico da identidade no caso a identidade sexual da identidade de gênero e aí o conceito ele é apropriado ele é apropriado pelo movimento feminista para e o amplia então o texto fantástico e inaugural feminista de uma acadêmica feminista é da John Scott que vocês todos devem conhecer aonde ela faz então uma proposta desse construto que vem lá do protocolo de diagnóstico e tratamento para crianças intersexuais dessa discussão de qual é a definição dessa identidade ou seja da convergência da identidade sexual e identidade de gênero qual é a sua repercussão para as aplicações nos estudos e no apropriativismo feminismo a ela ou seja então o que vocês vão encontrar vocês vão encontrar como conceito ou variável empírica ou analítica relacionada a características individuais relação interpessoal modo de organização social como uma psique como relações de poder dominação e subordinação como status diferenças de papéis sexuais enfim essa é uma palavra que cabe todo mundo por isso ela é muito perigosa quando eu faço eu vou fazer uma análise na perspectiva de gênero por favor digam qual é a sua própria definição e como você vai instrumentalizar esse conceito porque na maioria das vezes quando eu vejo um dado epidemiológico tanto as mulheres e tantos homens e eu digo que eu estou fazendo uma análise na perspectiva de gênero ou seja simplesmente sinalizar as questões da diferença sexual num trabalho não quer dizer trabalho até porque por exemplo na zika só quem pode engravidar são as mulheres portanto é pouco significativo eu dizer a zika é significativo eu dizer a zika atinge tantas mulheres e tantos homens e portanto as consequências da saúde pública serão diferentemente tratadas porém vai parar aí não é uma análise de gênero análise de gênero nós teríamos por exemplo naquela pergunta que eu fiz inicialmente quais as especificidades femininas no contexto da doença ou dessa infecção e vimos já apontado algumas questões violência sexual que em geral está relacionada ao poder dominação e subordinação entre diferentes sexos entre mulheres e homens e portanto nos diz que as relações entre esses gêneros são diferentes são desiguais o aborto aliás a gravidez indesejada ou não planejada também pode estar relacionada fortemente às condições dessa mulher decidir sobre as questões sexuais e com quem se relaciona as mulheres em situação de imigrantes que vocês sabem que cresce a cada dia até esse perfil tem se analisado de por que as mulheres estão migrando mais do que os homens e aí nós temos algumas hipóteses ou trabalho em prostituição ou o trabalho mais fácil ou sub aproveitado o novo modelo extravocata de produção onde as mulheres entram então nós vamos vendo que o conceito de gênero nos amplia nós vamos por exemplo poder incluir inclusive na transmissão sexual aventada para o vírus as populações LGBT que também estão nesse âmbito mais largo e não sinalizado de forma inflexível como diz John Scott e várias outras Butler depois das identidades de gênero e das relações entre os humanos ou seja é claro que a variável sexo é uma variável importante nesses estudos mas outros aspectos das relações e da organização social e das diferenças de que implica ser mulher ser homem ser trans ou ser gay numa determinada sociedade vai implicar e não é à toa que as recomendações da OMS para a América Latina são diferentes das recomendações para outros países porque nós temos toda uma cultura que mostra que as questões e a perspectiva de gênero ou seja de olhar de como as mulheres estão situadas na organização social e nas relações de poder em determinada sociedade vão me dizer se elas estão mais vulneráveis ou não do que outras mulheres apesar da suscetibilidade ser a mesma a classe social é outro marcador que eu não coloquei aqui mas que é o grande desafio da nossa análise não só o gênero mas eu tenho que colocar outros marcadores que vão fazer diferença também acabei de dizer uma mulher pode ficar no ar condicionado e tem um suporte familiar para não ficar exposta a nenhum mosquito fora aquela loção para que o mosquito não pique que é uma coisa cara repelente e o uso do repelente toda a discussão se o repelente pode trazer problemas para a gravidez e tal entendido o que é gênero nós vamos pensar em outras medidas prementes e pertinentes para a zika para além eu descobrir como é que eu faço o diagnóstico nada disso é menos importante eu acho que o desafio da saúde coletiva é isso isso não é menos importante a gente ouve muito assim não porque nós vamos nos libertar da questão biolistizante isso e aquilo vamos nos libertar nós vamos ampliar não está fora é importante saber a dinâmica de uma doença é importante avançar então nós queremos sim qualidade tecnologia que nos garantam a saúde e portanto esses estudos esse conteúdo da saúde pública a saúde pública em si é importante para a saúde coletiva o que não se pode mais é restringir essas medidas sem o olhar da sociedade e de outros como do direito que entra muito recentemente nessa discussão de saúde coletiva apesar de ser entendido muito fortemente o discurso das leis e políticas para a saúde pública desde o século 19 as leis e políticas públicas elas são utilizadas como instrumento de regulação coerção da saúde pública isso é fácil da gente saber vacinação obrigatória eu tenho que ter a vacinação para ir para tal país eu só posso fazer isso por lei as políticas contam com leis porque as políticas estão baseadas nos estados ou seja nós estamos baseados na proposta de estado democrático aonde você tem as leis para controle dos governantes e vice-versa então as definições das relações são seitas por isso mas pouco se estudou sobre as implicações dessa lei ainda é pouco e foi as feministas inicialmente que entraram nessa discussão a partir da questão das restrições ao aborto que revelam nitidamente o peso de uma lei dentro de um sistema para para instrumentalizar inclusive uma política pública ou seja vocês devem ter observado lá que por exemplo nos estados unidos você arrisca em fazer um pré porque você tem possibilidades de aborto em alguns estados americanos voluntários aqui no Brasil a recomendação é pós até porque a pré implicaria de eu enfrentar uma questão que é da autonomia reprodutiva já que eu não posso fazer nada com essa mulher durante toda a gravidez apenas dar meu ombro para ela chorar eu abro uma possibilidade daquela mulher e aí vão as críticas das políticas globais de que é uma crítica muito interessante do João Bi da Adelina Petrina que tem até remetido no nosso texto sobre zika e aborto e também da Deise Ventura que é essa internacionalista que eu falei a vocês brasileira da USP que ela diz olha às vezes a OMS sinaliza por uma perspectiva absolutamente medicalizadora sem da mesma forma contextualizar e exigir dos países ações para além de simplesmente incluir um diagnóstico pré ou pós considerando que o contexto legal e das políticas elas estão relacionadas a minha compreensão indeterminada tal dos direitos e de fato isso aqui já revela esse diagrama já revela essa matriz já revela uma definição que eu dou de direito ou seja o direito de fato para minha concepção a concepção que eu adoto nessa apresentação não é sinônimo de lei a lei é apenas um instrumento do direito quando eu digo isso eu estou admitindo outras fontes de legitimidade para dizer o direito e não só a lei estrito senso ou a norma ou a política estabelecida por um organismo internacional ou por um estado ou por um poder isso é importante é isso é importante no sentido de que você amplia a proteção aos sujeitos aos seres humanos por meio da não restrição de que os países tenham adotem leis em desconformidade com direitos humanos internacionais ou seja a própria trazer os direitos humanos para essa discussão ao lado das leis me proporciona uma reflexão sobre o que de fato aquele país está vulnerabilizando a sua própria população em relação a uma determinada lei que não representa legitimamente um direito já conquistado a nível internacional pelos humanos então nesse quadro dos direitos eu vou ter uma prevalência dos aspectos éticos do que eu chamo de direito correlacionado com a lei aí vai dizer ah não a gente não vai precisar de lei vamos precisar de lei mas essa articulação e essa correspondência ela deve ser armônica e a saúde global nesse mesmo sentido vem evoluindo esse próprio conceito de saúde global como vocês viram vem de uma vamos assim dizer não digo evolução no seu sentido tempo histórico e como uma coisa hierárquica mas vem como uma outra concepção do que que eu preciso de fato para a proteção da saúde de populações dado a nova configuração mundial da chamada globalização que é muito diferente do que eu tinha na saúde internacional porque a saúde internacional ela vem no sentido que não deixe de existir das relações entre estados do que deve ser feito então um estado da Argentina mantém um acordo com o Brasil tanto que o termo utilizado um acordo com o Brasil para medidas sanitárias correspondentes isso vai estar aqui nas leis e políticas o que dois estados ou três ou quatro podem acordar a respeito de uma medida sanitária geral um outro aspecto da saúde global ela é mais ampla vai dizer o que de fato eu posso ter como medida e direito para todos os seres humanos independente dos seus estados nacionais portanto a conjugação e a articulação da saúde global com os direitos humanos ela pode ser muito poderosa e a colocação da ONS como uma agência especializada dentro do sistema das nações unidas que é regulada pelos direitos humanos que é a sua principal missão ela também é estratégica porque ela mais uma vez reafirma a nível internacional de que leis e políticas são instrumentos de direito na sua perspectiva ética e jurídica porque nós temos um nível de coerção internacional dessa jurisdição internacional vamos assim dizer sobre os países e portanto pode desencadear algumas medidas que não sejam então gente respondendo a uma das questões nós vimos que uma das respostas prementes e pertinentes a essa discussão ética jurídica de saúde global no contexto de Zika e no contexto de muitas outras eu só trouxe a Zika porque ela é muito exemplar do lugar da mulher das diferenças entre os gêneros das desigualdades entre os gêneros de garantir direitos humanos relacionados aos direitos e saúde reprodutiva e sexual que tem um pressuposto básico que é a livre decisão das mulheres e o acesso aos recursos necessários e vamos ter três grandes temas abordados por muitos pesquisadores no mundo inteiro contra contracepção e anticoncepção regular e de emergência e um dos textos que eu ediquei para vocês foi um trabalho extenso também de uma de mestrado de uma aluna nossa lá do programa de saúde coletiva em que ela analisa quais são as estratégias da contracepção de emergência e como esse acesso ele é trabalhado em todo mundo e suas resistências ou seja além da contracepção regular que tem muitas discussões sobre o que faz as desigualdades e as relações assimétricas entre os gêneros nessa no acesso e o uso de contracepção ou seja eu poder realmente prevenir de uma gravidez no momento de epidemia mas também ele vai além disso nós temos leis e políticas que trazem obstáculos ao acesso ao uso de medicamentos contraceptivos muito mais de contracepção de emergência hoje nós temos nos nossos diversos na nossa política nacional o acesso a contracepção de emergência como direito de todos porém eu desafio alguma mulher a ir ao SUS e tentar o acesso à contracepção e não era uma questão porque o insumo não está na prateleira e nesse texto Bastos e tal vocês veem que a pesquisa mostra que uma das bases estratégicas do ISSEC que é quem faz essa estratégia mundialmente tem duas faces e a pergunta nossa era eles de fato militam por direitos reprodutivos e a nossa conclusão foi um pouco triste eles militam por desobstrução de leis e políticas ou seja eles querem leis que permitam a contracepção de emergência tem uma forte tendência de controle populacional uma forte entrada em países com pobres em desenvolvimento ou seja onde o controle o típico controle de natalidade e a palavra direitos é utilizada em geral como sinônimo de uma lei que não obstrui a o acesso a contracepção de emergência ou a venda desse produto desse insumo nesses países então a gente vê que até mesmo uma estratégia que é favorável porque ele desobstrui aquele acesso leva o contraceptivo para determinados países ele não tem ainda a incorporação disso como um direito como uma prerrogativa das pessoas mas sim como um instrumento de saúde pública e de desenvolvimento populacional local a outra questão é o aborto voluntário esse é um debate imenso sobre os países com dados fortes epidemiológicos estatísticos dizendo países que têm legislação essa é fortíssima é evidência como a lei implica e vulnerabiliza grupos populacionais sim e como a lei repercute diferentemente em classes sociais como eu compreendo ou seja a titularidade de direitos expressos na lei eles são têm respostas diferentes de acordo com a sua classe social de acordo com as suas vulnerabilidades sejam elas programáticas individuais ou globais ou seja os países que tratam o aborto voluntário da mesma forma que as mulheres podem sair para outros países para realizar procedimentos que não são permitidos no Brasil e as mulheres que aqui ficam vão procurar o que? o aborto clandestino que obviamente por si só já traz dificuldades em relação a sua segurança segurança e ambos os lados em dois aspectos pelo menos a segurança a sua integridade física porque quem está fazendo é sempre nós tivemos vários casos aqui de mulheres que morreram de mulheres que foram assassinadas pelo menos as investigações porque a gente só sabe quando abre a investigação a gente nunca sabe a mídia não não nos diz depois como foi concluída a investigação mas tem todo um movimento aí de caças bruxas e de para além dessa legislação ou seja a legislação ela vinha sendo era uma contravenção ou seja é contra a lei mas dava uma tolerância uma aceitação social maior e hoje a gente vê como o Kenneth falou uma reação muito forte de não de solidariedade ou não mas de caças bruxas e portanto isso repercute de maneira dolorosa em vários lugares inclusive na questão criminal aqui no Rio de Janeiro vem acontecendo uma série de ações de desmonte dessas clínicas enfim porém em questões até questões bem assustadoras não cuidar não cuidar muitas vezes com essas mulheres mas muitas das mulheres que foram pegas ou enfim que eles descobriram que acessaram essas clínicas foram enfim foram para a justiça né então estão respondendo a processos né e pouco se fala sobre isso sobre as várias mulheres que foram pegas ou contatos dessas mulheres que também estão sendo criminalizadas por isso na lei das clínicas o grande boom foi em Mato Grosso nós tivemos uma denúncia no meado 2010 me lembro exatamente da data vou me arriscar mas depois eu posso mandar que foi exatamente uma operação padrão do sistema de justiça segurança que não só identificou as clínicas em situações que de fato você olha e diz olha não tem como alguém ser tratado ou realizar o aborto nessas condições claro claro pelo menos que veio a mídia porque as mulheres de melhor padrão fazem isso dentro de hospitais respaldados por laudos e médicos de risco de vida ou clínicas que tem sistemas de segurança onde aquele procedimento ele é feito ele é diluído na prática hospitalar já os de menos recurso é aquilo ali que a gente está vendo na mídia que a mídia não vai entrar num grande hospital aonde o médico que acompanha desde a avó o ginecologista que acompanha a família vai ter todo um cuidado de preparar aquele aborto como um aborto naquela situação como um aborto legal então nós já vamos ver aí prontamente essa outra aquela mulher que está naquela clínica certamente ela não tem muitas escolhas e o próprio aborto pode ter sido uma decisão de N questões né de falta de apoio do companheiro das dificuldades para a criação dos filhos enfim já para outras mulheres pode ter sido só apenas um momento indesejado e não um transtorno ou um sofrimento um grau de sofrimento psíquico maior ou psicológico então é importante você dizer isso porque é essa exatamente o que é premente para a gente é claro que a gente não quer na saúde pública um atendimento daquele por outro lado mas a gente quer que tenha atendimento e a gente verifica que até mulheres que sofreram violência sexual por questões sociais pelas diferenças de gênero né estereótipos e tal não buscam o serviço que o aborto legal é possível porque a palavra da mulher está sempre em dúvida né eu pesquiso um outro tema que hoje se transformou num problema de saúde global que são mulheres presas grávidas e lactantes é um tema difícil né e nesse momento a gente está analisando as audiências de custódia no Rio de Janeiro que foi uma audiência que entrou há pouco tempo que é a pessoa é presa e é levada imediatamente a presença de um juiz que vai ver se há necessidade de manter a prisão ou não bom porque as mulheres porque a perspectiva de gênero porque as mulheres porque o perfil criminológico dessas mulheres são associação ao tráfico em geral ligadas aos maridos população carcerária feminina aumenta por causa de uma subordinação de poder em geral 90% é um número é 90% dessa relação desigual né ou seja uma questão de gênero e quase todas com prisão provisória ou seja sem sentença então nós temos mulheres e crianças encarceradas sem decisão final com filhos aqui fora agora a questão da Adriana Adriana Selma Cabral a mulher do Cabral ela trouxe agora as luzes para uma coisa que já foi internacionalmente um direito que é de uma cópia ou seja a segurança nesse momento os bens que estão em disputa que é a saúde o cuidado com os filhos e a preservação daquela criança sobrepõe aos interesses do Estado de manter uma pessoa em prisão ainda sem decisão então está tendo audiências de custódia e eu fiquei eu vou trazer uma boa notícia porque ultimamente está difícil né eu vou trazer uma boa notícia a gente teve essa semana na defensoria pública que atende essas mulheres é claro que eu estou falando de mulheres pobres que não tem aqueles advogados maravilhosos super competentes também mas que estão atendidos para a defensoria pública advogados maravilhosos também são os defensores públicos muito competentes mas não tem aquele vínculo como eu tenho com o meu médico com o meu advogado não é o meu advogado é o advogado que está ali defendendo e eles têm feito as audiências de custódia e os juízes por um outro fato horroroso que aconteceu que eu não sei se vocês viram que uma mulher morreu numa solitária um bebê morreu ou a mulher pariu numa solitária aqui em Bambu em Calavera Bruce e com consequências a pessoa que tinha questões de saúde mental transtornos psíquicos que foi parar no presídio onde não deveria estar e dava transtornos e foi colocada numa solitária e lá teve o bebê com várias consequências e tal esse fato em 2016 trouxe uma necessidade de uma organização da defensoria pública para atender e impactou bastante os magistrados os juízes e me parece que a boa notícia que eu tenho que dizer para vocês que eles acreditam na palavra da mulher e quando ela aparece na audiência de custódia ela pode ou comprovar que está grávida ou dizer que está grávida firmar uma declaração e ela vai ter a liberdade provisória para acompanhar o processo em liberdade que está primeiramente assim parabenizar você pelo próprio conceito de gênero que você está aplicando porque o próprio gênero em si ele pode ter várias definições mas quando a gente coloca o conceito relacional até pegar um pouco da Eliette Safiotti que bota gênero como uma categoria de análise fica bem interessante me recordou porque a gente está falando também sobre gêneros regulativos me recordou também a leitura a questão do abandono paterno quando se descobriu a relação com a microcefalia se viu também o maior abandono dos pais deixando as mulheres somente para cuidar dos filhos que eles não sabiam lidar com aquela situação então as mulheres não conseguiam ter o acesso ao aborto e os homens quando se deparavam com aquela situação eles faziam o abandono e a gente viu como a gente pode ter várias prisões até com a própria questão da paternidade e isso assim até é uma abordagem da própria prefeitura que está chegando em agosto que é um mês da paternidade e a própria prefeitura está começando a trabalhar essas relações na perspectiva de valorizar essa paternidade e então um enfoque maior em relação sobre o conceito de família não é sem tempo porque se a gente vai quase todos os estudos que mostram crianças com deficiências das mais variadas a gente vê que a relação conjugal ela é comprometida número se a gente outra relação muito importante que você chamou atenção tem uns estudos bem interessantes eu não vi ainda no Brasil mas eu conheço pelo menos dois no Uruguai e aqui na América Latina é a relação de separação separações judiciais ou abandono é o desfazimento do vírgula conjugal vamos ser mais amplo em relação ao acometimento de alguma doença grave na família ou por parte da mulher quando a mulher fica doente mas é o visível quando os homens ficavam doentes as mulheres cuidavam até o final quando as mulheres ficavam doentes elas não eram os maridos se afastavam depois as crianças quando elas vinham tem problema nós temos uma desvinculação outro fenômeno que eu te recomendo olhar pela perspectiva da paterna se é isso que você está querendo trabalhar é o da mortalidade materna mortalidade materna é um fenômeno de saúde pública relevantíssimo e na pesquisa que a gente fez sobre a mortalidade materna por uma questão de direitos humanos o que a gente observou é que morre a mãe e os homens não assumem as famílias desfaz a família a morte de uma mulher ela é absolutamente finaliza o cuidado ela vai ser cuidada por uma avó por uma tia vai para a adoção os homens não dão conta só duas coisas e é um problema de saúde global morte materna essa perspectiva que você está falando é muito olhada na questão da paternidade pela questão do cuidado que está muito mais relacionada para a mulher do que para o homem na relação do cuidado do outro ela tem o que de gênero muito marcante da mulher infelizmente e pouco trabalhado no homem pela sociedade como o outro uma questão que voltando ao assunto você estava falando anteriormente sobre as presas grávidas não sei se você tem informação teve um caso recente de uma mulher que estava grávida tinha dois filhos pequenos o esposo dela também está preso e foi negado a ela inclusive no tribunal superior a liberdade provisória se tem algum caso de como ela está sendo acompanhada porque assim ela é se não me engano foi presa por tráfico né então assim não foi de vio de verba não matou ninguém porque de vio de verba não exatamente o que eu acabei de falar por isso que eu digo que é uma boa notícia a audiência de custódia no Rio porque esse é o padrão de decisão que a gente tinha até 2016 esse é o padrão mas no caso dela é recente bom no caso dela não, mas é recente para chegar no tribunal ele não é recente ele teve uma tramitação a decisão do tribunal é que foi recente em desacordo com a regulamentação inclusive com os direitos internacionais que foi Bangkok ele foi em desacordo com essa nova jurisprudência eu acho que ela vai conseguir inclusive reformar a jurisprudência reformar essa decisão tá mas assim esse é o padrão aqui era de mantê-las presas não não era de soltura e esse padrão as mulheres o homem está preso ela ela está presa ela tem um filho na prisão ela entra grávida porque a mulher também por questões de gênero não tem visitação íntima os homens recebem visita íntima consegue e as mulheres vão lá mas as mulheres não têm então em geral as mulheres entram grávidas no sistema penitenciário elas não ficam grávidas no sistema penitenciário e portanto elas também não têm a liberdade provisória vão responder o processo presas exceto aquelas que têm melhor condição social que poderiam comprovar então essa era a justinência atual o que a gente espera que esse caso que é recente enfim seja alterado ainda não foi essa é a tua pergunta ainda não foi mas tem uma grande mobilização inclusive das defensorias para que reverta essa decisão a nível porque esse foi do STJ então vamos para o STF porque o STF já se produciou agora não é uma situação fácil não eu acho que é uma situação que aí a mídia e os pesquisadores estão em cima tanto é que a gente tem procurado revelar esses casos como vocês sabem que é a minha linha de pesquisa eu revelar que essa atuação judicial influi sim na saúde e ela pode ser positiva quando a decisão uma mulher nessa situação ela vai ficar fora porque tem tem todas as condições com a liberdade provisória eu não estou falando de uma mulher que homicida eu não estou falando de crimes estou falando disso aí de mulheres que trabalham com seus maridos subordinados aos seus maridos que estão presos em geral outras questões que eu queria perguntar que eu tive com relação a micro-sumbrir que você falou esse vírus econômico é o que me chama mais atenção primeiro aonde realmente essas mulheres estão correndo o risco de contrair o vírus numa região por exemplo como o Rio de Janeiro uma cidade como o Rio de Janeiro o risco que as mulheres que moram na Barra é o mesmo risco que as mulheres que moram no Alemão na Maré então é justamente isso porque são essas mulheres entre aspas da Barra regionalizando situação que conseguem fazer essa ida para fora do Estado para fora do país que conseguem pedir azedo em outro lugar que tem a situação econômica para o Porto de Inter foi o primeiro item que eu falei ali que a gente colocou isso é uma questão da organização por isso que eu disse não basta olhar o gênero temos que olhar a classe social e eu não falaria de risco porque parece que há uma disseminação mesmo de mosquitos por exemplo eu moro no Leme e a quantidade de mosquitos é impressionante eu acho que tem uma outra coisa que é da vulnerabilidade essas mulheres elas têm um por exemplo a casa o ar-condicionado o acesso a mensagem exata entre N outras coisas que não saneamento básico poderia ser uma questão geográfica mas no Rio de Janeiro que eu quero dizer o seguinte no Rio de Janeiro é muito complicado porque você cada bairro tem uma comunidade sem essas condições então o Rio de Janeiro assim eu não diria que uma pessoa que vive eu diria assim uma pessoa que vive numa comunidade ou numa favela do Rio de Copacabana em Panema ela tem maior vulnerabilidade do que quem mora no asfalto não por uma condição de exposição do mosquito talvez mas por uma questão de outros recursos que ela pode acionar e globalmente também é assim e outra questão que ele levanta também está relacionada com isso é onde estão essas crianças como é que você pode regionalmente que foi o que a gente levantou aqui nessa segunda questão as dificuldades de acesso a saúde e suporte social a essas crianças não está tendo o que a gente vai ver agora é que a gente tem uma lei que foi uma lei que saiu dando um benefício social para essa criança estendeu estendeu as crianças que começam a microcefalia o benefício de prestação continuada por um período e tem um avanço agora recente no legislativo nacional do congresso de uma legislação que visa instituir não sei se é essa palavra correta aos fetos do estatus de cidadania proibindo o amor em qualquer caso não, isso é um aspecto negativo isso então é muito negativo é, muito negativo você tem um avanço de uma discussão muito legal e que não é novo eu devo dizer que não é novo o estatuto do nascituro como ele é conhecido não, não é o estatuto do nascituro não, não, mas o conteúdo é o mesmo é sim, o conteúdo o que está mais avançado é essa legislação porque o pessoal está se batendo no estatuto do nascituro não, o estatuto já caiu porque assim a propositura de projeto de lei ele pode ser reapresentado então, por exemplo os projetos de lei de aborto eles foram reapresentados por diversos deputados não, então eles são representados agora, a ideia é o seguinte é, proibir o aborto ou diretamente reforça que tem uma legislação que reforça inclusive as penas e retira para aborto e o estatuto do nascituro que tem aspectos vamos assim dizer positivos quando um leigo lê a legislação porque de fato não vai entender uma técnica jurídica que é você conferir personalidade jurídica ou status de pessoa a quem ainda não nasceu que essa é o que nos salva com para discutir o aborto ou seja o feto não é pessoa e portanto ele não tem algumas proteções legais dentro do ordenamento jurídico ele tem proteção quanto nascituro ou seja se nascer vivo ele vai ter direitos preservados então uma mulher está grávida ela denuncia olha tem um nascituro e portanto ela vai garantir alguns direitos no nascimento com vida então essa divergência é o que a gente chama do estatuto na cintura é que ela vem em várias cada legislatura ela vem e o que a gente vê também da estratégia é de que nesses momentos onde tem corrupção crise política onde a gente está obviamente preocupada com o macro político vamos assim dizer o macro macro político vem sendo colocado eu também acho que todo mundo que ativista tem que ficar de olho no supremo que sei que vai ser colocado todos esses temas na pauta ou seja no momento desse é onde nós estamos divididos enquanto movimento social em vários frentes então acho bem legal essas observações de você gente então para a gente trazer um pouco essa estrutura a minha proposta é que a gente trabalhe com uma matriz de gênero mas também de direitos humanos por quê? isso é uma proposta antiga que nasce do Jonathan Mann na epidemia de AIDS e que tem se revelado muito potência poderosa e a gente já acabou de dizer e vocês exemplificaram muito bem que nós temos pelo menos três relações entre os direitos humanos e a saúde pública a primeira são os efeitos recíprocos da saúde para o direito e o direito para a saúde por exemplo se eu garanto o aborto ou se eu garanto sim uma renda que a gente vai ver que não é só uma questão a gente tem que ampliar a discussão do aborto para os direitos reprodutivos exatamente porque tem um grupo de mulheres que a gente acabou de falar agora que podem ter decidido pelo aborto por absoluta falta de suporte social sim e portanto os direitos reprodutivos não quer dizer só o direito de eu realizar o aborto mas o direito de eu querer engravidar e criar meus filhos direito reprodutivo não quer dizer só o negativo da reprodução ou da contracepção mas o direito de criar e que eu acho que é bastante comprometido por exemplo na questão da zeta a segunda relação que é muito boa e vocês podem fazer nos estudos com direitos humanos é a responsabilidade do estado perante essa reparação e aí será possível por exemplo vendo esse suporte que o Brasil não está dando para as crianças com microcefalia eu ingressar uma corte internacional e reclamar do Brasil nós tivemos sucesso é claro isso é sempre gente muito simbólico e reparatório por exemplo o caso de Aline que nós impressamos levou muitos anos de morte materna para a corte internacional declarar o Brasil culpado pela morte materna de Aline em Nova Iguaçu eu ingressei com esse processo inicialmente aqui no Rio de Janeiro e a primeira dificuldade foi conseguir um laudo médico uma perícia médica que comprovasse a partir do prontuário dos exames que tínhamos de Aline de que foi morte materna certo? porque a alegação era que ela teve uma hemorragia digestiva alta pós-parto tinha nada relacionado e foi uma grande a gente teve que pedir essa perícia em São Paulo para conseguir o processo e a própria demora do judiciário brasileiro em ver uma situação grave de morte materna em Nova Iguaçu nos levou a fazer uma cooperação técnica com uma organização internacional para levar o caso para uma corte internacional e responsabilizar o Brasil pelo não cumprimento de protocolos básicos em relação a morte materna e a terceira que é uma proposta que a gente está fazendo de trabalhar as condições de derrogação irrestritivas de direitos individuais em prol do coletivo a saúde pública o que quer dizer isso? a saúde pública ela tem instrumentos de conter as epidemias certo? ou as doenças as doenças transmissíveis por exemplo então eu disse uma delas aqui em geral eu peço algum teste negativo de HIV para lhe dar um visto para entrar no meu país ou eu submeto aos migrantes as pessoas que estão entrando a uma quarentena ou não vamos usar de metáforas a campos de concentração como em países como a Austrália que ainda tem porque todo mundo fala o bonito desses países então vamos falar que tem campos de concentração sim aonde leva essas pessoas para lá e aonde tem uma proposta inclusive de limitações de liberdade em relação à saúde inclusive ao uso dos sistemas de saúde por exemplo agora no dia 14 ela tem uma doutorada defendendo o trabalho que ela fez sobre a comunidade europeia e o acesso de imigrantes da saúde comunidade europeia e Mercosul 14 de junho vai ser lá no IFIX e ela mostra claramente que o acesso à saúde é visto como um direito de consumo de nacionais aonde são responsabilizados os estados nacionais pelos reembolsos então as migrações forçadas ou por cataclismos naturais ou por guerras em geral a que país vai se responsabilizar pelo apagamento de consumos e os produtos então a gente vê que nós temos alguns controles que os direitos humanos que o ser humano direito humano à saúde é básico e portanto ele não pode estar relacionado a uma determinada nacionalidade ou responsabilidade de um estado nacional em relação ao outro mas um direito supranacional aonde os estados devem dar condições a fazê-lo mas o que a gente vê é que quando a gente vai para as normas de saúde público a gente vê que são derogadas e restritas direitos de todos a uma determinada população o melhor população para estudar é a de realmente migração que você está estudando são essas porque você vê os apátridas eu me lembro que sempre que eu apresento os apátridas que os alunos ela riu porque ela foi de maturidade todos ficam apaixonados pelos apátridas porque você tem que ter um estatuto pelos apátridas é o símbolo de que a importância dos direitos humanos de falar de saúde global olha tem uma coisa que é sua para nós eu não tenho como limitar algumas medidas ou algum acesso à saúde e preocupações pela nacionalidade das pessoas ou pela sua origem então aí eu vou lembrar a vocês que tem tem esse quadro que nos amplia muito os nossos estudos em saúde coletiva porque eu vou estar aqui com a saúde e os direitos humanos e vou ter vários ciclos que vocês podem situar o trabalho de vocês em um ou você tem pode promover e outros direitos que estão relacionados à saúde que não são diretamente o direito à saúde como direito à informação à educação gente a gente sofreu barbá o Kennedy ao abrir a aula falou de tirar as questões e as discussões de gênero da educação e tirar dos direitos humanos é quase que esvaziar a construção e todas as recomendações internacionais por isso que ali as responsabilidades do Estado está cada vez mais importante que o Brasil assinou todos os tratados então eu não tenho nem a discussão que eu tenho em alguns países como em alguns países que estão dominados pelo Estado Islâmico de que eles não assinaram os tratados internacionais e portanto não são nós nem aqui temos essa questão então se eu pegar todas as recomendações nesses últimos 30 anos eu vou ver que a educação a equidade de gênero são básicas recomendações básicas para vários acessos a vários direitos tá esse aqui eu acho que eu trouxe para a gente lembrar que nós vamos ter basicamente dois níveis a trabalhar uma é da diplomacia de saúde global né que é essa negociação e a outra é da governança que como eu disse não dá para a gente deslocar também dos direitos humanos porque eles de fato são marco ético e jurídico dessa democracia contemporânea eu acho que o processo de direitos humanos junto com a saúde global vai permitir a gente ter mais a e aí eu vou só lembrar vocês eu só vou deixar aqui a apresentação que o que a gente vem fazendo em termos de saúde global e de redes humanos é trabalhar a partir desses instrumentos legais estabelecidos a partir de 1948 no sistema e os dois grandes pactos que vocês sabem são esses um é o pacto de direitos econômicos sociais e culturais e o outro de direitos civis mas o que que tem aqui de interessante na saúde se vocês observarem é a saúde pública ela sempre a lei como instrumento de intervenção e portanto ela tem uma licença que vocês veem no item 3 que os direitos supracitados não poderão em lei no intuito de restrições a menos que a lei foi cortada mas os direitos supracitados não poderão atingir proteções e liberdades previstas em lei só que quando a questão é de saúde pública ou segurança nacional eu posso impor algumas restrições que podem ser legítimas e aí nós não temos como escapar por exemplo a quarentena eu falei do campo de concentração uma coisa eu alegar uma quarentena de fato baseada numa evidência científica e absolutamente necessária para não transmissão de doenças ao outro aonde o interesse da saúde pública ela sobrepõe a o interesse individual de liberdade daquela pessoa a mesma coisa eu dizer que uma mulher grávida em prisão de alto rio em risco fez um assassinato em série uma serial killer e que ela a liberdade dela vai comprometer a sociedade a segurança da sociedade outra coisa é eu tratar de uma mulher um crime com menor potencial ofensivo social e restringir essa liberdade eu poderia é claro restringir liberdades e direitos individuais à medida que ele compromete gente esse é um tema pouquíssimo eu vejo poucos estudos no Brasil sobre ele mas é bem antigo é uma recomendação da OMS que ele foi exatamente no artigo quarto dos tratados de direitos humanos que indica a possibilidade de limitação pela saúde ou pela segurança estabelece a ponderação necessária isso isso surge no HIV porque nós tivemos pessoas presas porque tinham HIV em nome de uma quarentena cuja evidência científica não respalda uma quarentena por exemplo o fato de eu levar um exame negativo para entrar no país isso não traz absolutamente conhecida dinâmica da doença não tem nenhuma possibilidade ou seja a restrição ela é inefetiva para a saúde com a zíqua que você falou eu não posso estabelecer não quem está na comunidade que tem mais mosquito não vai sair daí eu não posso quem está em Recife que foi o boom em Recife ainda tem que se explicar tem um estudo argentino uns pesquisadores argentinos que diz que o Recife de microcefaria não tem nada a ver com o vírus da zika acho bom vocês lerem que é bem interessante diz que tem a ver com uma questão ambiental exploração ambiental em Recife isso sim porque a microcefaria ela não é ela não é baixa no Brasil ela é alta como a anencefalia por exemplo tanto que a anencefalia ela tem uma medida de promoção de prevenção que é o acesso ao ferro ao cálcio para fechar o tubo neural então a gente tem muita criança com anencefalia porque as mulheres grávidas não tiveram acesso adequado à nutrição e a microcefalia são por exemplo lembra o caso de São Paulo se lembram cubatão nós entramos na justiça porque as mulheres de cubatão tinham fetos com microcefalia com vários distúrbios neurológicos e tal isso está registrado nos análises da justiça foi desfeito o colo de cubatão em São Paulo essas mulheres receberam indenizações e foi comprovado que as as má-formações congênicas adivinham de uma coisa ambiental então isso já se tem pesquisa dizendo isso a grande incerteza da Zika e por isso ela é boa como exemplo é de que restaura renasce questões e daí a nossa dúvida de se de fato esse surto de microcefalia tem decorrência da Zika exclusivamente da Zika essa é a questão não é que há possibilidade nem que a gente está duvidando que vamos deixar os mosquitos aí que eles são não é que a gente pega uma epidemia esse é o lado ruim da emergência vamos assim o lado negativo das emergências sanitárias é o lado negativo e positivo porque nos permite pensar outras limitações que a gente vem trazendo a Zika perto essa o que causa microcefalia que nem a anencefalia quando a gente entrou com a DPF com a anencefalia nos trouxe uma realidade principalmente para quem não é da área escrita de saúde a minha formação é em direito eu fiz mestrado e doutorado em saúde pública mas a minha formação de base é de direito eu conhecia pouco sobre a anencefalia e quando eu fui para instruir a ação que estava suplendo eu fui estudar quais são as evidências científicas que de fato eu posso responsabilizar o Estado por isso e fiquei muito perplexa em saber que medidas de nutrição poderiam reduzir assim imensamente como a microcefalia é alta e medidas de essa até já conhecia porque no processo lá de Cubatão e sempre as mulheres as mulheres com a cena porque na organização social elas que ficam mental e aí gente essa é uma recomendação para quem trabalha com saúde global muito importante porque a saúde global ela é absolutamente restritiva eu acho que o João trabalhou com ebola né e como é que foi o ebola nessa questão é muito importante tá ela se baseia em três princípios que é importante e é muito legal ele trabalha e a minha proposta é aplicar isso a Zika de forma diferente o aumento da vulnerabilidade das pessoas que não tem seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais protegidos dois a discriminação e estigma podem dificultar o acesso à saúde e emprego morado e outros direitos a perda da efetividade de estratégias de enfrentamento às epidemias quando inseridos no contexto de violação de direitos humanos a AIDS nos provou isso e nos mostrou claramente que propostas propositivas de apoio social a pessoas atingidas por determinada epidemia funcionam muito melhor do que restrição de direitos no âmbito dos direitos reprodutivos o trabalho a construção do trabalho do Amartya Sen que eu não sei se vocês conhecem é um economista famoso é uma obra é um liberal ele estuda a falência do estado do bem-estar social e faz uma proposta muito interessante e trabalhou muito com mulheres perspectiva de gênero justamente com a Marta Dasbaum que é outra que estudou muito a questão de planejamento familiar e ele comprova ele comprova por dados empíricos internacionalmente que as mulheres quando se veem e as famílias quando tem acesso a insumos e liberdade para escolha autonomia reprodutiva elas fazem a sua própria planejamento reprodutivo e que a obrigatoriedade de esterilização e dessas leis para controle são danosas aos direitos e não fazem de fato um bom resultado no desenvolvimento então vários estudos mostram que esses princípios de Siriacuse como a gente chama eles devem funcionar também não só e aí vem exatamente a proposta nos direitos reprodutivos eles não devem funcionar apenas no sentido de que eu tenho que ter uma lei para restringir o acesso ou para evitar uma transmissão de doença eu devo de fato ter leis protetivas que estimulem as pessoas a irem aos serviços de saúde as pessoas a se cuidarem a ter informação devida ou seja a reafirmação de direitos de liberdade de autonomia são mais efetivos para combate e para redução de doenças e epidemias do que as suas próprias restrições e aí nesse sentido é que nós vamos ter por exemplo o nascimento do ciclo de conferências na ONU dos anos 90 que nasce o termo direitos reprodutivos como direitos humanos nessa perspectiva não mais do controle da saúde pública sobre a reprodução mas essencialmente da a proteção a reprodução e a garantia da autonomia reprodutiva para o desenvolvimento das nações e aí nesse documento gente eles dão foco para dois sujeitos que vocês vão ter os três aqui adolescente adolescente tem uma coisa absolutamente específica para as meninas terem acesso à saúde reprodutiva específico saúde sexual reprodutiva das meninas a nível de educação e sistema de saúde disposições vai ter pré-situações de migração situação prisional pessoas com restrições de liberdade e a questão da equidade de gênero colocada como absolutamente necessária para tal e aí o que eu queria ir finalizando com vocês que é um tema muito grande para uma hora e meia mas como eu disse eu fico à disposição é a ideia de justiça reprodutiva o direito ele tem duas eu duas grandes âmbitos teóricos um do direito que o principal objetivo desse campo do conhecimento é instituição de chegar à justiça e o outro de manter as relações sociais arrumadas controladas então eu poderia dizer que nós temos duas perspectivas do direito adotando a perspectiva transformadora do direito que é essa que eu entusiasmo a mente o entusiasmo às vezes fica eu preciso revigorar com vocês mas eu tenho de fato eu acredito que a perspectiva transformadora do direito e não do direito como uma ciência normativa e restritiva das relações ele pode ajudar eu vou trazer para a minha discussão a questão da justiça reprodutiva ou num tema mais amplo das teorias de justiça o que é necessário para a gente chegar à justiça social aí essa referência do Amartya Sen também é interessante porque ele desenvolve uma teoria de justiça própria a partir do John House e aí na justiça reprodutiva eu posso abordar a realidade social da desigualdade discutir os diferentes grupos de mulheres que o César se referiu que tem oportunidades desiguais para controlar sua reprodução e para isso eu devo além da afirmação do direito ao aborto enfatizar que é necessário ainda lutar pelo direito de ter filhos e vários estudos aqui que eu já tive em banca sobre inclusive reprodução assistida novas tecnologias reprodutivas que também são tratadas a nível é uma questão de saúde global porque as mulheres cada vez mais têm filhos mais tarde pela própria organização social e a busca por novas tecnologias reprodutivas se faz no mundo inteiro e aqui a gente ainda vê que é coisa de mulher de classe média alta porque não temos acesso a essas novas tecnologias no sistema vai atingir toda a discussão LGBT também que também é colocada de que não então gay vai e adota não pode ter seus próprios filhos e aí restringe o acesso às tecnologias reprodutivas também então o direito de ter filhos é um tema hoje de saúde global que a saúde vai realmente ter que se preocupar que é o direito à concepção e de que medida essas novas tecnologias podem nos atender o direito de não ter filhos que esse é o mais debatido e mais premente e o último o direito de cuidado dos filhos de controlar as opções de parto esse é um outro tema a saúde pública estabelece protocolos onde a cesariana e o parto normal não é uma escolha temos evidências temos temos evidências científicas que estabelece que um bom uma boa norma de saúde pública seja evitar a cesariana pergunto qual a mulher que quer o parto normal se a saúde ou o uso de tecnologia é vista como um consumo numa sociedade indolor que não tem a dor como a sociedade de analgésicos e tranquilizantes e tal a dor é evitada e o que a gente vê é que as grandes questões de opção do parto é ou a informação ou um correto encaminhamento daquilo mas o que a gente escolhe é a lei restritiva então a mulher no SUS só vai ter acesso a cesariana se for nessas condições estabelecidas pelos protocolos médicos e de saúde pública e aí nós vamos ver várias questões o caso dessa como o caso das ligaduras do controle do reprodutivo o caso dessa da Aline que foi objeto de da decisão da corte internacional a Aline teve o seguinte itinerário terapêutico ela foi fazer o parto numa clínica conveniada ao SUS em Nova Iguaçu porque ela tinha pago por fora para o médico do SUS no convênio do SUS realizar uma cesariana para fazer a ligadura do bar que custou na época mil e pouco ela fez uma vaquinha para conseguir que ela não queria mais ter filhos e portanto ia fazer essa ligadura na hora deu tudo ruim como dizem os adolescentes deu ruim a clínica transferiu para o hospital da posse porque ninguém morre naquela clínica e ela morreu veio a falecer no hospital da posse e por que que foi um caso exemplar paradigmático que na época a gente ingressou internacionalmente porque ele mostra tudo isso o direito de não ter filhos a opção de parto ela só viu por meio de uma contravenção também tal qual um aborto clandestino e nessa porque essa opção não é conversada com a mulher é um protocolo não estamos dizendo que não é importante se estimular o parto natural deixa eu deixar que está sendo gravado às vezes eu falo assim não estou dizendo isso que a saúde global a saúde pública tem que deixar de fazer isso tem que desestimular as ligaduras tubárias não tem que estimular o parto desestimular a ligadura tubária com o empoderamento da mulher com o acesso tudo isso é importante a minha crítica e a reflexão que eu levo a vocês é que as normas de saúde pública políticas coercitivas e determinantes que subtraem e limitam direitos e liberdades não chegam a justiça reprodutiva porque as mulheres que não terão essas opções ou os homens e mulheres que não terão essas opções estarão sendo vítimas de injustiça e desigualdade social então a gente pensa numa nova fórmula eu quero muito com algumas mulheres que dizem eu quero ter um parto legal em casa tem todo um acompanhamento sem risco é uma questão de classe é uma questão de classe as mulheres que no SUS que irão ter uma cesariana enfim por razões infinitas ou por medo da dor ou por algum trauma algum fato elas não tem essa opção e muitas morrem porque essa opção não é colocada ou se não tem o maquiamento de dados que os epidemiologistas vão trabalhar nas bisfacísticas porque esses partos esses esses eventos vão sair lá no AIH com partos porque a cesariana é feita com material do SUS no SUS mas pago por fora não vai aparecer lá nos meus indicadores daí a complementariedade das pesquisas sociais em saúde e com os viés das ciências humanas e sociais para complementar esses dados a gente conseguiu reduzir o número de cesarianas no sistema conseguimos tá bom vamos para um hospital vamos por exemplo no sistema privado então vamos ali para a casa de saúde de São José ou para o pro aquele outro que é grande no Rio de Janeiro tem Nabarra e Varanjeiras esqueci o nome são duas maternidades perinatal 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 vamos para lá vamos ver quantas mulheres tem parto normal vamos olhar a notificação deles que a cesariana é de notificação obrigatória então o que eu quero dizer é o seguinte para uma justiça reprodutiva de fato a gente tem que trabalhar com premissas e prerrogativas de direitos mais amplos e evitar as questões tá e portanto no mundo de zika juntando direitos reprodutivos direitos humanos e justiça reprodutiva nós vamos ter que pensar nas debilidades sim da atenção da saúde na baixa conibilidade de serviço de saúde materna da criança que legitime esse acesso ao aborto voluntário no caso de gestação segura ou suporte integral para a criação e desenvolvimento dos filhos isso obviamente já tá garantido gente há anos olha só quando a gente teve a recomendação geral internacional 1999 nós temos um documento sobre mulheres e saúde numa perspectiva declarada pelo comitê do direito das mulheres tivemos outra resolução no comitê do direito das crianças esses comitês não sei se vocês sabem são comitês de monitoramento do sistema ONU não sei se vocês conhecem é uma boa fonte de pesquisa tá a gente já fez uma pesquisa vendo como é que não é bem interessante a ONU ela tem comitês que monitoram o cumprimento dos tratados internacionais em cada país cada país ele é obrigado quando assina um tratado a enviar relatórios periódicos sobre a situação do país o Brasil apresenta relatórios tá tudo online se vocês entrarem lá vai ver os relatórios do Brasil o que o Brasil reportou o ativismo os movimentos sociais em geral fazem o que a gente chama de relatório sombra o governo brasileiro apresenta o seu e os ativistas apresentam o deles e mostram olha, não é nada disso que eles estão reportando então é bem interessante e eles têm o monitoramento eles têm recomendações específicas aos países e quando uma questão é muito grave eles têm recomendações gerais então essas que eu estou trazendo para vocês foram recomendações gerais tá essa por exemplo foi específica do adolescente porque a gente verifica que os adolescentes têm uma alimentação a saúde reprodutiva e sexual na educação e saúde que são limitantes da sua vida adulta só mais cinco minutinhos bom, isso aqui é dispensável essa é a nova lei que saiu em 2016 tá que de fato vocês veem que é muito pouco era uma é um benefício que já estava é regulada eu pergunto pelo prazo máximo de três anos eu pergunto se o cérebro vai se desenvolver eu vou torcer para que eles estejam certos de que essa pessoa né aí sim pessoa que tenha isso bom gente a guisa de uma conclusão né que eu já cansei vocês a gente pode concluir que saúde pública e direitos se institucionalizaram no século XIX eles regularam várias práticas de controle e regulação do corpo social individual né predominantemente biologizantes a gente não saiu ainda dessa esfera né historicamente as mulheres têm sido alvo preferenciais ou porque como dizia Foucault nós somos o ponto fixo da reprodução nós reproduzimos e portanto nós devemos ser mais controlados na nossa sexualidade e reprodução porque somos mais perigosas e isso vem repercutindo o velho Foucault né vem repercutindo de forma desfavorável não só na saúde das mulheres mas nos seus direitos o marcador de gênero associado a raça etnia situação econômica e educação vai permitir diferentes a gente identificar diferentes opções das mulheres e como se desdobra essa epidemia interinamente nas mulheres a nova perspectiva da saúde global em conexão com os direitos humanos que é a minha proposta a vocês é nessa perspectiva de igualdade entre gêneros para uma ampliação desses sujeitos de proteção no âmbito internação e daí eu faço a seguinte proposta no texto que vocês viram que vocês estão como referência que a gente utilize aqueles princípios de Syriacuse aqueles de 1984 sobre as relações de limitações de direitos e saúde pública no sentido da derrogação é isso que a gente está pedindo no Amigos que eu assino que eu assinei enquanto integrante de uma instituição de mulheres que é a CEP de que esses princípios possibilitem a derrogação e suspensão de restrições legais do país porque no princípio de Syriacuse ele disse assim olha qualquer limitação só pode ser feita de acordo com a lei e portanto ele tem que comprovar que é de fato protetiva se não for protetiva ela deve ser afastada então tá bom então eu exigi um exame e daí vejam se mostrou que não é protetivo mas por lei eu devo afastar a lei só que nós não avançamos nessa jurisprudência internacional para dizer o seguinte se é uma questão de saúde global se é uma questão de direitos humanos o Estado Nacional não pode ter prerrogativa de aprovar uma lei mesmo se o Congresso Nacional soberano não tem a prerrogativa de aprovar uma lei que seja contrária a uma orientação internacional em prol da saúde portanto e os princípios de Syriacuse como vocês viram eles têm que ser aplicados com o objetivo fim acertal a melhoria das condições de saúde da população e portanto me parece que pode ser não sei se o Supremo utilizará e se utilizar eu vou ficar muito feliz porque foi o que a gente reforça nos nossos amigos de que seja derrogada toda e qualquer lei nacional mesmo aprovada de que venha a ser prejudicial conforme a recomendação internacional à saúde global e aí eu acho que a gente deve impor mesmo aos estados nacionais essa tecnologia apesar das críticas da Teise de como essa legislação internacional gente não tem como a gente não acha nada bom como diz a minha mãe minha filha você não acha nada bom tudo tem um problema realmente a vida é mais pesada assim ser crítica tudo tem um problema eu estou dizendo que é importante a legislação da OMS é importante os direitos humanos mas não sou inocente em dizer como que essas normas são produzidas no nível internacional quais são as forças de disputa e poder o que eu acredito e vou deixar aqui é de que o conflito e não a briga o conflito ele traz luz sim e traz possibilidade de transformação ou seja ampliar os sujeitos ampliar o diálogo e os consensos possíveis com toda a população na perspectiva de uma justiça social maior e mais ampla para mim ainda é a solução mas aí a gente vai ter que continuar sendo crítico daqui e crítico dali como diz a minha mãe minha filha nada agrada você você sempre tem uma crítica a fazer alguma coisa realmente é muito chato isso é muito mas é absolutamente necessário nesse mundo que não é ideal tá bom eu agradeço muito a vocês a paciência de ter meu ouvido e fico à disposição de vocês para eu mandei a apresentação para o João ela vai ficar aqui também João só que eu esqueci uma coisa que eu reclamava com vocês então vocês podem me tirar um ponto as referências bibliográficas completas eu não coloquei no último slide então eu prometo que eu vou colocar hoje de tarde e vou te reenviar mas para quem já quiser ficou ali no desktop e fico à disposição de vocês para continuar essa conversa de gêneros são desglobal direitos humanos e direito lei para ver se a gente recupera essas tecnologias sociais e legais para uma transformação de fato da sociedade Obrigado Posso só fazer uma fala muito rápido eu trabalhava depois que acabou na verdade estava no final da emergência de ebola a gente recebeu a notificação dos primeiros casos de zika que a gente estava investigando com uma síndrome do Ministério com uma síndrome exantemática esclarecer e aí acabou se descobrindo a introdução do zika no Brasil na época não ficou muito claro mas não se preocupou tanto com o zika por exemplo que se é uma doença menos grave do que o ADN que eu chamo de outras doenças transmitidas pelo AX e foi essa durante seis meses até que chegou a notificação do aumento de casos de micro-sifal em Pernambuco na época pelos sinais que a gente via que tinha cerca de 10, 15 casos por ano em Pernambuco de microcefalia relacionada a outras coisas que fossem com as molas enfim outros eventos que causassem a microcefalia e naquele mês só em agosto teve 14 casos então se foi aumentou mais de 100% no mês que se tinha em um ano e depois com o mandado da investigação como se mandou para campo realmente se vê a necessidade através do Regulamento Sanitário Internacional se declarar uma emergência pública de importância nacional que a gente chama de espinha e a partir dessa declaração isso foi muito criticado porque não se sabia ainda o que estava causando mas o espinha exatamente justamente para anteceder a espinha a OMS acabou concordando com a declaração de espinha tanto que a diretora da OMS declarou a Margarita declarou a espinha declarou a indigenção de pública de importância internacional até porque a OZICA acabou sendo produzida em diversos outros países uma das coisas que ficou muito clara em relação a essa questão do gênero é que muitos dos países estavam criticando o fato de só ter a microcefalia associada ao OZICA no Brasil e quando o Ministério da Saúde confirmou a associação depois que achou o ZICA em líquido amniótico no cérebro dos óbitos dos fetos acabou se discutindo porque isso só estava acontecendo no Brasil sendo que a Colômbia que tinha 3 mil casos de gestantes como ZICA não se observou exatamente o mesmo padrão que aqui e era na época que você discutiu o que estava acontecendo até que a gente conseguiu descobrir através de matérias de jornais que as clínicas de aborto que se pode fazer o aborto lá na Colômbia estava fazendo promoções para gestantes com ZICA então se a gestante chegasse com exantema ou com um exame comprovado com ZICA ela tinha um desconto para fazer o aborto e manda isso essa informação eu não sei eu tenho matéria de jornais posso até compartilhar com vocês essa é a minha pergunta essa eu não sabia também mas eu não posso achar que é tudo bom eu estou achando boa uma promoção mas eu estou achando bom e aí teve e aí também teve uma gestante que era da Europa que veio para o Brasil contra a ZICA que descobriu lá quando já tinha retornado para o país que estava com ou o feto estava com microcefalia e conseguiu na justiça abortar lá então esses tipos de estudos de casos são importantes não esse estudo de casos eu queria mesmo da Colômbia porque a Colômbia é um bem interessante para a gente porque ela tem um acordo constitucional muito parecido ela tem uma luta de direitos por exemplo de HIV um dos primeiros tribunais constitucionais a considerar o acesso ao medicamento HIV como um direito das pessoas então é bem interessante João me manda mesmo essa que é essa me escapou porque é bem interessante e outra discussão que eu acho que está lá nos textos eu não vou cansar mais vocês é isso de que se isso não pode ter também uma forma coercitiva das mulheres decidirem por aborto porque essa discussão no HIV quando a gente começou essa discussão conheci o Kennedy de maio 83 83 84 tinha o receio de que se possibilitar uma ação semelhante a essa de cita que nós entramos na época foi pensada para as mulheres HIV e o que a gente não quis é porque seria uma prescrição para as mulheres que tinham HIV porque essa gravidez não é desejada pelo sistema de saúde hoje a Maraia ou a Etetetal não tinha e mesmo hoje continuaria sendo uma prescrição vai toda aquela lista de coisas então esse caso é muito interessante porque ao mesmo tempo que a gente por isso que a gente tem que olhar aqueles princípios de justiça reprodutiva de forma mais ampla que ao mesmo tempo que é legal que é estar desobstruindo abrindo a possibilidade de acesso ao aborto ela pode estar sendo uma medida que vai fomentar que mulheres abortem por puro receio ou por pura estrutura falta de estrutura então sim é legal só uma das coisas que ele perguntou até que a gente conseguiu fazer através da análise de dados epidemiológicos teve uma co-op no Rio de Janeiro do pessoal da Fio Cruz e teve acho que o EPI já estava participando também e um estudo de caso controle na Pernambuco se comprovou que ser mulher branca de classe média ou classe alta é fator de proteção então realmente a questão socioeconômica está envolvida com essa questão de ter o feto com a microcefalia e zika e etc e acho que outras coisas que a gente tem que debater um pouco mais pra frente são essas questões relacionadas ao regulamento sanitário internacional porque realmente tem o regulamento foi se atualizando de acordo com as epidemias que foram surgindo como foi durante a AIDS pariu etc e a última atualização foi de 2005 acabou se aplicando bem o ebola a gente tem acho que tem que ser avaliado se foi aplicado bem a questão do zika e da microcefalia que é um dos objetos e aí você vai fazer isso porque eu não vou ter tanta vida para fazer tudo isso que eu quero fazer mas eu acredito que você vai fazer isso olhando para os direitos do mundo porque o regulamento sanitário internacional vem da OMS de uma agência do sistema ONU e às vezes eu fico impactada da mesma forma que a Deise Ventura não é minha parente eu falo Deise Ventura mas não é minha parente infelizmente eu gostaria muito que ela fosse minha parente mas não é ela fala por outras questões de direito internacional mas me causa espécime em algumas decisões da OMS que contrariam o direito de mundo na AIDS que eu vivi na AIDS foi um pouco isso e do ebola também então é isso não está nada bom mesmo é uma decisão de disputa então esse referencial essa coisa eu estou me atendendo ultimamente mesmo ao ideário de justiça e de direito do que confiar nas instâncias ou seja se elas não forem não tiver participação social não tiver muita informação para trabalhar nisso a gente não vai ter uma observação que o João fez agora com relação ao comportamento do Ministério da Saúde da observação da Zika lá em Pernambuco esse delay de seis meses para se associar uma coisa com a outra uma outra falta de observação que eu vejo premente e que me chama atenção também agora no recente surto de febre amarela é a falta de ligação com a questão ambiental por exemplo agora ninguém 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 fala não se vê uma linha em um jornal falando que essa ligação do surto de febre amarela tem total ligação com o desastre do Rio Lúcio não se fala isso como também não se fala e eu não trouxe para cá de quais serão as consequências se vocês se lembram não sei se vocês estavam no Nesca ainda quando botaram um mosquito cor-de-or-rosa ali em Tubiacanga na ilha do Verdo é porque tem uma das coisas é fazer essa mutação no mosquito para ele não ser mais transmissor e eu fiquei assim com os alunos que fomos para Tubiacanga que a gente tem uma disciplina em graduação que é em Tubiacanga e fiquei muito assustada de saber que eles tinham sido jogados no meio ambiente e que daí? e quem está acompanhando aquela população pelo menos aquela população até parece que o mosquito não vai sair de lá o mosquito conhece fronteira mas assim quem não tenha muita asa para voar até a ilha do Fundão fica ali em Tubiacanga eu me pergunto quem está acompanhando as pessoas que estão ali envolvidas a saúde onde a gente vai na saúde na atenção básica o pessoal está alerta aquela mulher engravidou ali ela foi picada por esse mosquito a cor de rosa e ele textualmente ele é a cor de rosa isso que eu achei bonitinho que a população lá conhece ah não é esse cor de rosa assim eu vou pegar uma coisa a gente pode a gente pode picar deixa não foram introduzidos alguns pela própria Fiocruz e alguns o que eu tenho acompanhado disso é essa questão ambiental o acompanhamento disso será unicamente no contágio na disseminação da dengue não ninguém fala ambiental não vai se introduzir mosquitos modificados numa relação de memídeos ali nem nem esse acompanhamento é feito isso me chama atenção eu fiz biologia também biologia saúde agora tudo se relaciona para mim e causa um choque na área da saúde a gente não fazer essa correlação de coletiva a gente não fazer essa correlação desses surtos que recentemente aconteceram com as questões ambientais dessas regiões se você pegar a região de Pernambuco por exemplo a falta de saneamento básico lá e as constantes exigentes que ocorreram naquela região naquele período são casos que podem levar a uma explicação do porquê se substitua nessa disseminação mas vocês já foram alunos de saúde coletiva já estão no mestrado de saúde coletiva sabe que há uma disputa também no campo de conhecimento de que saúde ambiental e saúde coletiva não nós na Uies que a gente tem a saúde ambiental como elemento mas isso parece que não tem sido muito favorável de estudos mais amplos por exemplo o que eu acho que é bem legal ele deve ter algum estudo sobre isso não sei não olhei mas é o pessoal lá da Fiocruz que trabalha com o mapa de injustiça ambiental vocês conhecem o mapa? é muito legal é muito legal Marcel Firco que coordenou esse projeto eles tem um mapa onde eles vão colocando os pontos de injustiça ambiental então pode ser que esse grupo César tenha já algum estudo sobre febre amarela porque exatamente essa perspectiva deles eu já fiz muita palestra com o Fio essa é a perspectiva de território pessoal que trabalha também com a noção de território na saúde básica o Sabrosa que trabalhou vigilância em sal você fez com o Sabrosa lá então acho que é muito legal meio de 30 não vou mais mental vocês podem me enviar e-mail estou à disposição de vocês com prazer obrigado tchau